E aí galera! Você pode me lutar da friga em meu sofrimento Pois cansei de ser pequeno em tuas mãos Dessa vez não vou mudar a minha opinião Me entreguei no teu jogo sem pensar em nada Foi tarde quando percebi minha atitude errada Triste quando quem mais você ama quer te enganar Com outro alguém que por acaso um dia já Confiou sua amizade e te defendeu Mas entrego tudo isso nas mãos de Deus Eu jurei te amar por toda minha vida Meu senso perderam sentido, não tenho mais nada Após aquele dia você era meu anjo progretor Mas me enganei quando resolvi te amar Eu errei Lágrima de sofrimento rola dentro de mim Por alguém que não merece me ver sofrendo assim Vou mudar a minha vida a partir deste momento Você pode me lutar da friga em meu sofrimento Pois cansei de ser pequeno em tuas mãos Dessa vez não vou mudar a minha opinião Me entreguei no teu jogo sem pensar em nada Foi tarde quando percebi minha atitude errada Triste quando quem mais você ama quer te enganar Com outro alguém que por acaso um dia já Confio sua amizade e te defendeu Mas entrego tudo isso nas mãos de Deus Eu jurei te amar por toda minha vida Meus sonhos perderam sentido, não tenho mais nada Após aquele dia você era meu anjo progretor Mas me enganei quando resolvi te amar Eu errei Eu errei Eu errei Eu errei Valeu